para nós acabar com esse pulgão que a formiga vem trazendo aí porque ele vem trazendo um tipo um melaço aqui na ponta geralmente assim nas cítricas que vai nascer nos brotos novo como esse aqui ó aí ele vai trazendo tipo um melaço e aí depois ela vai se enrugando todinha como essa aqui ó então pessoal agora vamos estar mostrando para vocês como é que a gente elimina essas formiguinhas que vem aqui causando prejuízo aí em nossas pedras de citros ele vem enrugando aí as nossas folhas e vem trazendo bastante pulgão aí para as plantas aqui como esse aqui também ó esse pulgão aqui ó ele vem dobrar a folha então nós temos que acabar com esse pulgão que vem fazendo isso aqui ó a folha como é que fica bem deformada ela tem que ficar uma folha bonita como essa aqui ó sem praga porque se ela começar a atacar assim como essa aqui ela já começa a dobrar e não tem jeito aí a gente vai estar compartilhando com vocês aí esse método importante como é que a gente faz para acabar com essa praga uma coisa terrível que vem causando prejuízo aí olha só como é que tá aqui ó vem dobrando todas as folhas e vem criando tipo uma lista branca aqui ó vamos usar aí o método natural e também vamos estar utilizando esse método orgânico além de natural esse inseticida que vamos estar compartilhando com vocês além de ser um inseticida ele também favorece aí a planta a se desenvolver que ele é tipo um adubo também foliar além de adubo foliar ele é inseticida ele prevalece para as duas coisas e o que que é isso que a gente vai estar fazendo vou estar mostrando para vocês aqui como é que a gente faz você não pode deixar de ter uma planta como essa aqui ó essa planta aqui ela é muito benéfica aí para matar os pulgões também para eliminar todo tipo de praga além de ser um inseticida tanto da folha tanto das sementinhas que ela produz essas sementinhas aqui ó ela sai um óleo dela essa semente onde está mais concentrado o óleo é que é aqui nessas sementinhas dessa planta com o nome nin essa planta aqui ela é muito benéfica e para as plantas se você utilizar as sementinhas sequinhas que já caiu no chão como essas aqui ó você pode estar retirando aí extraindo o óleo através dessas sementinhas que tem várias sementinhas aqui sobre o chão aí a gente vai estar colhendo elas e batendo no liquidificador a gente bate ela e deixa aí de molho e depois a gente vem pulverizar aí nas plantas ou então você pode estar comprando aí na casa do agropecuário próximo aí a sua casa vai ter o óleo do nin já preparado já retirado o óleo do nin aí na casa do agropecuário você vai encontrar ele já vem em um frasco tanto faz um frascozinho pequeno como de um litro só que um litro é muito caro fica na média de uns 70 reais um litro de óleo de nin então pode estar fazendo tanto da folha tanto da semente mas a semente ela é mais concentrada essa semente aqui ó você vai colocar o que um litro de água no seu liquidificador vou colocar aqui acrescentar aqui um litro de água a quantia da semente você pode colocar 100 gramas ou então você pode colocar assim igual o prato aqui ó ele tá forrado de semente vamos colocar essa semente aqui dentro do liquidificador vamos bater por uns 5 minutos aqui essa essa semente vamos ligar ele aqui e esse aqui é o óleo nin que você compra na casa do agropecuário né que é aí na casa do agricultor você pode tá comprando ele também assim ó aí feito isso você vai pegar daqui e vai colocar numa garrafa pet então pessoal já coloquei aqui tirei da da vasilha do liquidificador e coloquei aqui na garrafa pet você vê que ela tá com a coloração bem escura mas você não pode deixar essa vasilha aqui ó é ficar transparente assim que vai tirar concentração então você vai arrumar um saco plástico preto assim é um um saco plástico preto e vai enrolar esse saco e deixar por uma semana concentrando vou tá enrolando aqui pra vocês verem como é o procedimento tá aqui já enrolei aqui ó nesse saco preto tá aqui a boquinha da garrafa que é da garrafa pet e ele já está concentrado aqui dentro ó tá concentrado aqui é você deixa ele aqui por uma semana e todos os dias e dá uma sacudida nele assim pra ele se misturar cada vez mais então você pode tá fazendo da semente e também da folha você pode tá pegando a folha aqui extraindo essas folhas e vai colocar no liquidificador e vai bater então mas só que com as folhas assim ele é menos concentrado você coloca no liquidificador ali mais ou menos umas 100 gramas também de folha e você pode tá batendo aí também com um litro de água ele é um adubo foliar nessa máquina aqui eu vou mostrar pra vocês o tanto que você vai colocar em uma máquina dessa de 20 litros essa aqui tem 20 litros essa máquina você vai colocar esse tanto aqui que viu esse aqui que já tá concentrado já já tem mais de de uma semana que tá aqui eu vou tá colocando aqui pra vocês verem como é que ele ficou ele já tá coado também vocês vão colocar um copo cheinho um copo cheinho desse aqui ó você vê a cor que ele está e já está coado esse aqui que eu já coei você tem que coar depois para não entupir o bico da sua máquina esse aqui foi eu fiz viu eu comprei esse vídeo de de desse produto é mas depois eu eu achei muito caro eu comecei a fazer é um produto natural e também ele é um adubo natural vamos colocar aqui para vocês verem você pega aqui ó um copo desse cheinho que esse copo é a mesma coisa do copo americano e coloca aí dentro da máquina com a máquina dessa cheinha aqui ó de 20 litros ou então você pode estar baseando aí em outra forma que você querer você vai dividir 20 por um copinho desse aqui ó esse aqui é um pé de pimenta ó você passa assim nas nas folhas pimentas ó você pode estar passando agora e não imediato você pode estar pegando a pimenta e pode estar consumindo ela na zexória pode estar passando também nas outras plantas ornamentais qualquer uma planta ornamental você pode estar passando também nas mangueiras pode estar passando também os pés de coco pode estar passando qualquer tipo de plantas você pode estar passando pé de limão laranjeira laranja baía pode estar passando em vários tipos de frutas e ornamentais aí vamos estar utilizando aí essas sementinhas para fazer aí esse rico adubo orgânico e também ele é um inseticida natural sem agrotóxico e tudo natural vão estar utilizando ela aqui as folhas você pode bater também mas onde é que está mais concentrado e o óleo é nas sementes não é nas folhas e uma sementinha dessa que você plantando ela é fácil a germinação ela germina muito fácil essa semente para que você venha ter uma planta como essa aí no seu quintal então pessoal vocês não pode deixar de ter uma planta dessa aí aqui no seu quintal assim na sua lavoura porque onde tem essa planta dificilmente você vai ter praga e vocês têm que ter uma planta como essa para que você venha a cultivar aí ela é ótimo tanto para hortaliças frutíferas ela mata qualquer tipo de pulgão esses pulgões vem destruindo aí a a sua lavoura você tem que passar um inseticida e o inseticida natural que eu aconselho a vocês a utilizar o óleo de ninho ele é muito bom muito eficaz mesmo ele é natural você pode passar ele de manhã e à tarde pode estar consumindo tanto fruto tanto a hortaliça ele é natural não faz mal à saúde frutíferas frutíferas Obrigado.